Música Depois de cinco dias de atividade, a Semana da Democracia, promovida pelo Governo do Estado no Memorial do Rio Grande do Sul, chegou ao fim neste sábado. Com um painel de debates, o lançamento de dois documentários e de um monumento versaram sobre a arte e sua relação com a ditadura militar. Esse monumento em especial, ele simboliza o pássaro, né? O pássaro, eu acho que ele é um símbolo de liberdade, sintetiza exatamente isso. Então, é um pássaro que está alçando o voo, né? E esse alçar de voo é justamente aquilo que a gente busca, né? É alçar o voo para um lugar melhor, um espaço melhor, um momento melhor, que é o que a gente está construindo aqui. Se na atualidade o cinema e as artes plásticas são responsáveis pelo resgate da memória dos anos de chumbo, enquanto eles estavam vigentes, foi a canção que liderou a resistência da arte. As músicas tinham que passar pela censura. Eu me lembro que tinha uma música que era essa coisa da metáfora, né? Tudo está douto, as lâminas estão por perto, só falta agora o louco, o assassinar, o inseto. Como é que o censura ia fazer com isso, né? A palavra na música popular era um espaço de diálogo da sociedade, né? Era um espaço de construção, de pensamento, de ideário, de resistência, né? E a partir de um determinado momento, o deixa de ser. Acho que o que a gente tem, dos anos 80 para cá, era um espaço muito mais reduzido para esse papel da canção. Eu não sei o que motiva um guri de 14 anos hoje, mas eu tive uma bandeira, que bandeira, lutar contra a ditadura. Eu era um adolescente e tudo que eu fazia era rapiscar e desenhar. Eu atravessava a rua da praia para ir para o colégio e via o menor abandonado, via a fome, via a miséria, via a desigualdade. E eu não via nada na imprensa. Ninguém falava nisso. Era um briláquio brasileiro, corrente para frente, 80 milhões em ação, ame ou deixe-o. Só eu que enxergo. Eu sou maluco, então. Claro, tinha censura. Eu sou maluco, eu sou maluco. Obrigado.